A pedido da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, uma mesa redonda foi realizada na tarde desta sexta-feira, 9 de novembro, na Câmara Municipal, para debater o aumento da tarifa básica dos pedágios da BR-040, trecho entre Rio e Juiz de Fora. Participaram do encontro representantes do Ministério dos Transportes, de associações comerciais, além de vereadores, deputados estaduais e políticos da região. A pedido dessa audiência aqui é porque nós temos certeza que esse aumento é um aumento abusivo, porque é um aumento que se dá acima do IPCA, se dá acima da inflação no período e tem penalizado a população de Juiz de Fora e da região, como também penalizado os nossos empresários. Então, o objetivo da audiência é esclarecer esses fatos e lutar junto ao Tribunal de Contas da União, junto à esfera federal, para que esse aumento possa ser revisto. Desde o dia 20 de agosto de 2015, a CONSER, concessionária responsável pela rodovia desde 1995, elevou em 24,44% o valor dos pedágios nas três praças que separam as duas cidades nos 180 quilômetros. Para se ter uma ideia, o valor do pedágio para carros, caminhonete e furgão passou de R$ 9,00 para R$ 11,20, reajuste que tem prejudicado quem precisa circular com frequência pela rodovia. Isso prejudica não só o empresário, prejudica toda a comunidade de Juiz de Fora, porque esse custo, inquestionavelmente, ele reflete no frete, representa mais de 25% do custo do frete, que é repassado pelos produtos, e toda a população inquestionavelmente paga isso. Em nota, a NTT informou que as alterações de tarifa são calculadas a partir da combinação de itens previstos no contrato de concessão. Além disso, a agência informou que o reajuste tem como objetivo corrigir monetariamente os valores, com base na variação do índice e preços ao consumidor amplo. Além do reajuste no valor dos pedágios, problemas na infraestrutura da BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, também foram discutidos pelos parlamentares. Só que a CONSER não enviou nenhum representante para prestar esclarecimentos na audiência pública. Eu acho que isso demonstra que, na verdade, ela está correndo de um tema que tem mobilizado a sociedade da Zona da Mata.